Começa agora mais uma edição do Giro de Notícias. Raquel, a Turma da Mônica lançou um livro personalizável. O que é isso? Isso mesmo, Edna. A Turma da Mônica lançou um livro personalizável para a criançada explorando geografia e a história do Brasil. O livro permite que a família crie um personagem para que, assim, a criança faça parte das aventuras da turminha pelo país. O objetivo é fazer com que as crianças aprendam um pouquinho sobre cada região apresentada, de forma lúdica e bastante divertida, com uma leitura leve e cheia de humor, como a Turma da Mônica sempre fez em toda a sua trajetória. Edna, e mudando de assunto, a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou o programa Bolsa Família em dobro durante a pandemia. O benefício passará dos R$ 89,00 para R$ 178,00. Além disso, o texto prevê que, nas situações em que for mais vantajoso, esses benefícios majorados do Bolsa Família substituirão o auxílio emergencial. Ficou de fora dessas mudanças apenas o benefício para a superação da extrema pobreza. De acordo com a deputada Jandira Feghali, relatora do projeto, a medida de extrema relevância. Pois o país passa por uma crise de saúde sem precedentes, que afeta a capacidade das famílias de obterem rendimento. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado por outras comissões. Agora vamos falar de política, Raquel. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou confiar no sistema eleitoral brasileiro e ser pessoalmente contra a PEC do voto impresso. Mesmo assim, ele disse que não irá impedir que o debate ocorra, caso a PEC seja aprovada na Câmara dos Deputados. O senador afirmou que a tendência é que a PEC não passe no Congresso, diante da rejeição por parte dos partidos políticos. Foi instalada na Câmara uma comissão para analisar uma PEC que pode restaurar, ao menos parcialmente, as cédulas de papel nas eleições brasileiras. As inscrições para o programa CNH Social se encerram amanhã. Segundo o DETRAN Goiás, o cadastro para concorrer ao benefício deve ser feito no site do órgão. O programa oferece 3 mil vagas para pessoas de baixa renda que desejam tirar a habilitação de graça. Pode se inscrever estudante com idade entre 18 e 25 anos, ter cursado e concluído o ensino médio na rede pública estadual. Na modalidade urbana, o candidato precisa saber ler e escrever, ser inscrito em programas sociais do governo federal e morar em cidade. E para quem mora na zona rural, é preciso saber ler e escrever e ser inscrito no CADÚNICO. E segundo o Centro de Previsões do Clima Espacial do Governo dos Estados Unidos, houve um breve, mas intenso blackout nas transmissões de rádio naquele dia. E apesar da força, o jato de partículas carregadas não estava apontado na direção do nosso planeta. Erupções mais fortes aconteceram em 1859 e gerou a maior tempestade eletromagnética já registrada. Ela causou danos no sistema telegráfico e gerou auroras, como as tipicamente vistas nas maiorias latitudes do planeta, até no Havaí e em Cuba. E vamos encerrar o Giro de Notícias mostrando um pouco do momento da erupção solar. Música 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 Música